Eu tava sempre ao lado, não lembro ter faltado Por mais que eu tivesse certo, cê me tratava errado Minha história hoje é outra, minha situação é outra Desliga pra você voltar, ainda bem que eu não fiz Hoje eu tô solto como nunca, eu tô vivendo como nunca Fazendo grana como nunca, cê não acreditava nunca Hoje eu tô solto como nunca, eu tô vivendo como nunca Fazendo grana como nunca, ainda bem que eu não fiz Ainda bem que eu não fiz Hoje é você quem liga pra mim, liga pra mim Mas já não adianta muito, já não adianta muito Você pedia, eu dava o mundo, mas nós nem temos mais assunto Eu quis subir pro topo e você não quis subir junto Eu quis subir pro topo e você não quis subir junto Decidi seguir meu rumo, 24 sobre 7 eu não durmo Gravo batendo nas caixas toda madrugada, é a turma do barulho Monto palco, pago caixa e arrumo espaço que a gente chega quebrando tudo Tô na roda punk com os vagabundo Tô na roda punk com os vagabundo Tô na roda punk com os vagabundo Hoje é você quem liga pra mim, liga pra mim Eu tava sempre ao lado, não lembro ter faltado Por mais que eu tivesse certo, cê me tratava errado Minha história hoje é outra, minha situação é outra Desliga pra você voltar, ainda bem que eu não fiz Ainda bem que eu não fiz Hoje eu tô solto como nunca, eu tô vivendo como nunca Fazendo grana como nunca, cê não acreditava nunca Hoje eu tô solto como nunca, eu tô vivendo como nunca Fazendo grana como nunca, ainda bem que eu não fiz Ainda bem que eu não fiz